Considerado um dos alimentos mais nutritivos do mundo devido ao seu alto poder nutricional, o ovo é consumido por milhares de brasileiros por ser prático e versátil. Mas você sabe exatamente a forma correta de armazená-lo? Presente na minha, na sua e na geladeira de milhares de brasileiros, o ovo é uma fonte de proteínas, minerais e vitaminas essenciais à saúde e é considerado o segundo alimento mais completo do mundo depois do leite materno. Reconhecido como o segundo alimento mais completo do mundo, perdendo apenas para o leite materno em termos nutricionais, o ovo é uma das principais fontes de proteínas, vitaminas e minerais para humanos ao redor do globo. Esse pequeno, mas poderoso alimento tem uma incrível lista de nutrientes e benefícios para a saúde, tornando-o uma escolha inteligente e prática para qualquer refeição. Alimento pequeno, mas com grande riqueza nutricional e que requer alguns cuidados especiais para armazená-lo. Fique atento. Guardá-los na geladeira, numa caixa fechada, no fundo e na parte mais alta. Manter a temperatura entre 1 e 4 graus Celsius para desacelerar o crescimento de bactérias. Não lavar os ovos antes de armazenar, pois isso remove a camada protetora natural chamada cutícula, que ajuda a prevenir contaminação. Guardar os ovos com a extremidade mais pontuda para baixo. Anotar a data de validade em uma etiqueta e colocá-la no local onde vai guardar os ovos na geladeira. Não guardar os ovos na porta da geladeira, pois há uma variação constante de temperatura e maior chances de rachadura, aumentando assim os riscos de contaminação. E por último, fique atento, pois em geral, os ovos duram até 60 dias dentro da geladeira a partir do dia da postura. E existem estudos que apontam que uma criança desnutrida ao comer um ovo por dia, pode ajudar a evitar a atrofia e ela atingir uma altura normal. Além de diminuir a forma geral a desnutrição de crianças em até 47%. Legenda Adriana Zanotto